Acabei de acordar, claramente, vocês conseguem perceber isso, né? Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Fez um debut solo dos meninos. Terceiro álbum do Nan, né, do Nanju. Ansiosa pra ver. Bora lá. Ai, que lindo! Claramente, eu já espero alguma coisa... E aí E aí Oh! 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 Que raiva Gente Que coisa linda Não tenho o que dizer No dia tá lindo Tá perfeito, tá maravilhoso Tá incrível Tá incrível Tá incrível Tá incrível Depois eu vou ver com letra, gente, se tiver. Mas eu acredito que nessa parte da tempestade ele deve estar falando alguma coisa das dificuldades, mas assim, tá simplesmente perfeito. Lavanda, gente, meu Deus, que lindo. Ai, meu Deus, que lindo. Ai, meu Deus, que lindo. Ai, meu Deus. 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 Tava esperando por isso, gente. Vamos assistir de novo. Só que agora, vamos ver legenda. Olha essas nuvens, gente, eu amo o céu quando fica com essas nuvens. É a coisa mais linda, né? E é muito nanjo, né? Eu, ó. Eu... E aí, eu vou te ver. Ui, eu vou te ver. Tava pera. E aí, eu vou te ver. O que é isso? Let me be myself Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que é isso? 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 O que é isso?